A nova versão da carteira de trabalho, agora digitalizada, chega esta semana à cidade de Fortaleza, no Ceará. O novo documento é válido em todo o território nacional e traz, além das informações da carteira antiga, uma tarja magnética e numeração única para as vias, como já é feito hoje com o passaporte. A validação dos dados é feita utilizando a internet e isso oferece mais segurança, já que é mais fácil cruzar as informações do cidadão para garantir a atualidade dos dados. A ideia é que, posteriormente, seja montado um banco de informações único que facilite o pagamento de benefícios trabalhistas e previdenciários. Atualmente, só o Rio de Janeiro já tinha começado a implantar o novo documento. Saiba o que é preciso fazer para tirar a nova carteira de trabalho acessando a página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet. De Brasília, Carolina Rocha.